Ô, moleque, tá fazendo nada aí? Vai baixar o primeiro episódio do Melhor Podcast do Brasil, porra! Alô? Oi, filho. Ei, mãe. Vem cá, tu lembra de Matrix? Lembro, sim, vagamente. O que que tu lembra? Não, aquele filme é muito doido. É um negócio lá que o povo... Nossa! Sim, mas o que que tu lembra do filme? Eu lembro do cara que é muito bonito, por sinal. Aí eu não esqueci, não, a cara do homem. Então, o que tu lembra de Matrix, tem um cara bonito... Não, um cara muito bonito, por sinal, eu só assisti Matrix por causa dele. Porque, lembra daquela velocidade máxima? Discutir piada é sempre complicado. Porque é mais ou menos como dissecar um sapo. Quando você termina, você entende melhor o funcionamento da parada, mas aí você matou o sapo. E aí, pessoal, beleza? Como você deve saber a essa altura do campeonato, e eu percebo que eu falo isso muito no começo dos vídeos aqui. Rolou, tá rolando uma polêmica com o canal Porta dos Fundos, um dos canais... 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 Eu tô ficando um analfabeto do caralho! No vídeo recente chamado Delação, o canal fez um sketch em que um político tava sendo investigado pela Polícia Federal e tá entregando vários dados sobre políticos da direita e o ator que interpreta o agente da Polícia Federal parece completamente desinteressado em investigar aquelas pessoas que estão sendo delatadas até que, finalmente, ele encontra um motivo pra jogar a culpa em cima da esquerda. E aí, a Polícia Federal, quando vê essa semidenúncia que muito tangencialmente conecta à esquerda, decide, então, entrar em ação. Primeiro de tudo, analisando a piada em si, como eu falei no começo, é um exercício fútil, mas... É muito subjetivo. Piada é um negócio muito subjetivo e, muitas vezes, a graça tá justamente na nuance e no que não tá sendo claramente explicado. Quando você explica a piada, a parada meio que perde a graça. Mas, enfim, eu, pessoalmente, não achei a sketch muito engraçada. Eu não sou o grande fã do Porta dos Fundos, eu não sou inscrito no canal deles, não costumo assistir com frequência. Quando algum vídeo atinge uma popularidade muito grande, que tá todo mundo compartilhando, ou no Facebook, ou no Twitter, nesses casos, eu vou e assisto, mas eu não costumo assistir o canal dos caras. Tanto é que eu nem sabia que eles faziam conteúdo ainda com tanta frequência, porque fazia tempo que eu não via conteúdo deles bombando na internet. Bombando na internet. Isso é muita coisa de agência de publicidade, né? Agência de marketing, bombando na internet. Eu não achei a pedra engraçada, achei aquela muito óbvia. É um sketch que é muito mais longa do que precisa. A premissa da sketch é estabelecida ali nos primeiros 30, 40 segundos. O cara tá entregando várias pessoas da direita, e a Polícia Federal não liga até que algo da esquerda apareça. Essa é a piada, é o mote da parada. A gente não precisa desse tempo inteiro pra estabelecer essa piada. O trocadilho final de Lula, o prato de comida, com Lula, o ex-presidente, é extremamente forçado e previsível, e sem graça. O vídeo é sem graça. O vídeo foi interpretado como uma defesa da esquerda, e faz sentido porque existem personalidades dentro do Porta dos Fundos, que são claramente, assumidamente, de esquerda. Por causa disso, várias pessoas de direita se sentiram completamente outrajadas que o Porta dos Fundos faça uma piada desse tipo. Eu imagino que o ponto aqui é que você não pode fazer uma piada desse tipo. Você não pode fazer uma piada defendendo certa coisa, ou compactuando com certa coisa, ou zoando uma situação que muitas pessoas consideram muito séria. E eu não consigo parar de pensar que essa metodologia de se ofender com piada, de falar que a piada não pode ser feita com isso, de ter esse outragem inteiro, de querer fazer um boicote, de se pronunciar contra, toda essa explosão de raiva e de indignação, e de querer algum tipo de satisfação e de conserto da situação feita por causa de uma piada, isso me lembra o pessoal de esquerda, ativistas sociais, grupos feministas. Essas pessoas é que geralmente se colocam nessas posições de ver uma piada, e se sentirem completamente outrajadas, e ficaram com muita raiva nas redes sociais, e exigirem algum tipo de solução, e tentar derrubar o canal, e estão fazendo de fato isso. Tem um stream ao vivo, mostrando o número de dislikes, e de inscritos que estão se desinscrevendo do canal do Porto dos Fundos, por causa dessa piada. Não importa a orientação política, qualquer pessoa que se manifesta de forma tão agressiva contra uma piada, deixando implícito que você não pode brincar com certas coisas, você não pode fazer certas piadas, porque ofendem muito, porque tratam de assuntos muito sérios, eu, por via de regra, eu não sou comediante, embora eu faça algumas piadinhas aqui na internet, mas ainda assim eu sou bem contra essa postura, de se mostrar extremamente agressivo contra, ah, essa piada, eu não acredito que fizeram essa piada, que parada ofensiva, porque X, Y, Z, não importa quais sejam esses motivos, eu não consigo compactuar com essa opinião. Eu entendo você ficar chateado, porque um comediante não segue a sua orientação política. Eu não... Não, baby, isso é uma coisa séria. Ok. Você está nascido, não come in. Além de não compactuar muito com esse tipo de mobilização, de ter muita raiva, e problematizar, alguns chamariam, uma piadinha, eu também vejo como completamente contraproducente, porque este vídeo, por causa da polêmica que as pessoas, o pessoal de direita causou, teve mais de 3 milhões de views. Eu estava dando uma olhada no canal dos caras, isso é bem acima da média do que eles conseguem, geralmente, com os vídeos. Obviamente, mais pessoas estão assistindo, o que, no final das contas, dá mais dinheiro ao pessoal que fez a parada. Então... É importante também ressaltar que o pessoal do Porta dos Fundos já fez piadas com religião, já fez piadas com a esquerda brasileira, várias... Tem vídeo zoando a Dilma, por causa dos discursos dela, em que ela soa como se ela fosse um completar analfabeto. Tem piadas zoando o Michel Temer e a reunião de cúpula dos ministérios com a situação que está acontecendo no Brasil. Eles zoam. Tudo, basicamente. Zoam tudo. Então, essa indignação seletiva, nossa, eles zoaram isso aqui, você não pode zoar disso aqui, porque, por qualquer motivo que seja que você inventou na sua cabeça que alguém não pode zoar de uma situação, eu não consigo compactuar. Você está rendendo mais lucro para os caras e, embora você, talvez, tenha boas provas de que os caras são parciais de uma coisa ou outra, eles costumam zoar tudo. Tem um vídeo rolando no Twitter que seria uma refutação da fúria do pessoal de direita em relação a esse vídeo dos Portas dos Fundos. Nesse vídeo que eu vou colocar aqui o link, eu sei que às vezes eu esqueço, é porque, às vezes eu coloco o vídeo no ar e aí eu tenho que sair para fazer alguma coisa, aí não tem como editar para colocar os links que eu menciono na descrição. Mas, dessa vez, eu vou botar nesse depoimento você vê o Fernando Moura respondendo a pergunta da juíza sobre o José de Seu e o envolvimento dele com o esquema da Petrobras. Fernando Moura dá uma resposta imensa de, acho que dois ou três minutos, fala sobre um monte de coisa, fala sobre o Aécio, aí a juíza tem que falar, peraí, eu te perguntei sobre o José de Seu. E aí as pessoas não falam, nossa, tá vendo? Você não pode zoar o Porta dos Fundos dizendo que isso aí é inventado e tal, porque olha aí, isso acontece mesmo, isso acontece mesmo, a justiça não está nem aí, o pessoal de direita e tal, eles deixam passar, eles só querem perseguir a esquerda. Você tem que entender o contexto do vídeo. Primeiro que político inatividade só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, eles têm que for privilegiado. Então não importa o que o cara fale sobre o Aécio, a juíza não pode fazer nada em relação a isso, ela fez uma pergunta sobre uma situação, sobre uma pessoa, ela está apurando aquela parada. Imagina que eu sei que meu irmão assaltou alguém, aí durante o interrogatório a juíza pergunta qual foi o envolvimento do meu irmão com esse assalto, ela quer saber o que o meu irmão fez. E ela começa a falar de outros malucos que fizeram outras coisas. Aquelas outras coisas e outros malucos não estão sendo investigadas no momento, a gente está tentando apurar o que o meu irmão fez. Então esse vídeo como algum tipo de refutação ao que está acontecendo não vale na minha opinião. Quando eu estava editando esse vídeo, me mandaram o vídeo do Nando Moura que você deve conhecer aqui do YouTube sobre a situação. Agora, eu não costumo concordar muito com as coisas que o Nando Moura fala. Aliás, eu acho que a gente concorda em muito pouco. Mas mesmo assim, eu gosto de ver opiniões contrárias porque eu sempre parto do princípio de que eu posso estar errado. A minha visão não é completa e de repente essa pessoa que é completamente contrária a mim vai dar uma visão que complementa bem o que eu estava vendo da situação. Então eu gosto de assistir podcasts de pessoas com quem eu não concordo, vídeos de pessoas com quem eu não concordo porque eu acho que isso torna o debate, torna o meu próprio compreendimento da situação bem mais saudável. Às vezes, essas pessoas conseguem até fazer com que eu mude de ideia. Não foi o caso com esse vídeo específico do Nando Moura. Ele falou e eu estou sintetizando aqui a opinião dele nesse vídeo que existiu um tempo áureo, pelo menos imaginado por ele, em que comediantes tinham um certo compromisso social de fazer piadas sobre isso aqui, ridicularizar isso aqui, de atacar apenas isso aqui, as coisas que ele acha que estão erradas e que os comediantes têm essa certa obrigação moral, social, política de abordar. eu sou completamente contra esse tipo de pensamento porque isso soa muito com o argumento de que eu vejo de alguns ativistas de internet que falam que quadrinhos têm que ter uma certa consciência social e coletiva e política e abordar certos assuntos e filmes têm que ter essa mesma obrigação moral e social e política. quando o ativista age como que o entretenimento tivesse a obrigação social de se juntar à causa dele, eu me oponho a isso sempre, mesmo que seja algo com que eu concordo. Eu não acho que o entretenimento tenha obrigação social, moral, cívica, política, de nada. Se o cara quer fazer humor dessa forma e se for engraçado, excelente, mas você não pode cobrar de um humorista. O objetivo do entretenimento como diz o nome é entreter, não é se unir à sua causa política. No final das contas o Porto dos Fundos deve estar agradecendo a galera por essa mobilização porque views se convertem em dinheiro e vocês estão dando mais dinheiro para os caras. Deixa eu explicar um negócio. Dislike em vídeo não significa absolutamente nada. Não significa nada. Isso talvez fira os sentimentos de um vlogger que quer que as pessoas gostem das coisas que ele fala no YouTube mas na real mesmo. os views que vocês estão dando acabam sendo muito mais importantes do que barra de like, a proporção de like e dislike. Então, pra mim é mais uma movimentação de internet, mobilização de pessoas tendo raiva porque alguém fez uma piada e que no final das contas não está realmente prejudicando a pessoa que você... Esse ataque é como uma vó desdentada mordendo o braço de alguém, tá entendendo? Você pensa que está fazendo muita coisa mas o braço está ali de boa só gengiva aqui, tá vendo? Mas essa é a minha opinião coloque nos comentários o que você acha dessa situação como sempre se inscreve aqui no canal deixa o joinha que isso ajuda é foda que eu acabei de falar que isso não faz diferença e eu estou pedindo pra ajudar é porque pra mim um YouTuber menor faz uma diferença muito maior do que os caras que tem milhões de inscritos. Não esquece de baixar lá o meu podcast que eu mencionei no começo do vídeo o link também está aqui na descrição e é isso aí até a próxima pessoal aí vão falar que eu sou é foda eu faço um vídeo aí o pessoal fala que eu sou coxinha que eu sou reacionário aí eu faço outros vídeos eu faço um tweet um post sei lá o que aí falam que eu sou esquerdista que eu sou que eu sou petralha que eu sou comprado pelo PT é foda às vezes no mesmo vídeo algumas pessoas me chamam de coxinha e algumas outras pessoas me chamam de petralha